E aí galera, beleza? Tudo jóia? Não digo que eu tô com a mesma roupa não, mas é porque eu tô na segunda caçada no mesmo dia. Acabei de voltar de lá de Itu e agora eu vou lá pra Mogi das Cruzes pegar mais um lote de itens que vão pra venda de novo, beleza? Eu já não tô mais com o mesmo pique de manhã, desculpa gente, tô cansado. Então meta o dedo no like aí, pelo esforço aí, pelo menos um likezinho aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, beleza? Bora lá, vamos pegar esse lote de coisas aí, eu já não tô nem pensando mais direito. Vamos aí, vamos aí. Bora que o ano ainda não acabou, hein? Estamos ainda no finalzinho de 2020. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. Bora, bora, bora! Acaba 2020! Deixar registrado aqui que nesses tempos de pandemia, gente, tá um trânsito terrível. Pra onde quer que você vá, é trânsito, cara. Nossa, tá demais, né? Em todo lugar que eu tô indo é muito trânsito. Tá acabando o ano, tô meio acabado, gente. Mas eu só tenho a agradecer a Deus porque esse ano eu tive muito trabalho. Muito mesmo. Eu trabalhei como se não houvesse amanhã. Vi essa oportunidade, né, que tava tendo muito trabalho e eu me joguei de cabeça, cara. Joguei de cabeça e eu tava abraçando o mundo. Então, tudo que vinha eu fazia, graças a Deus. Deus, ele honra quem tem essa pegada, né? Quem é esforçado, quem tá ali trabalhando honestamente. E eu só tenho a agradecer, meu irmão. Esse ano de 2020, infelizmente, ele foi ruim pra muitas pessoas. Teve esse negócio da quarentena, infelizmente. E eu me sinto privilegiado de ter tido tanto trabalho em um momento tão ruim. Tá? Então, só tenho a agradecer a Deus, cara. Tudo isso daí. E é só benção, gente. É só benção. Eu tô cansado, eu tô cansado. Mas, é só vitória. Graças a Deus por eu estar cansado de tanto, de tanta coisa que fazer, né? E é só benção, gente. Eu vou finalizar aqui, porque já estamos já quase chegando ao destino. Daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que veio nessa caçada, beleza? Gente, tô aqui no estacionamento de um supermercado, que foi onde a gente se encontrou, tá? Peguei todas as coisas. Já estão aqui, ó, nessas sacolas. Tem duas, três sacolas aqui, ó, de coisas. Chegando em casa, eu mostro pra vocês aí o que que é. E como eu tô aqui na frente do mercado, né? Ninguém é de ferro. Fui comprar uma bebida masculina ali. Vocês me entendem, né? A gente não é de ferro, né? Vamos? Vamos pra casa, vamos testar esses games. Agora chegou a hora que a gente vai testar os games, tá? Eu peguei esses itens aqui. Quero agradecer o Acácio, ele que me passou todos esses itens. Obrigado mesmo pela confiança. E agora a gente vai testá-los, tá? Esse Nintendo 64 aqui, se eu não me engano, ele falou que não funcionava. Ó, tá com o Jumper Pack. Ele é modelo nacional. Tá sem a tampinha aqui embaixo, tá? Eu acho que ele falou que não pegava esse Nintendo 64. Depois a gente vai dar uma atençãozinha nele, tá? Vou deixar ele de lado aqui, depois a gente testa. Ó, vamos lá. Dei essa sacola aqui com os acessórios. Temos fonte original, cabo original da Nintendo, tá? Temos aqui mais um. Eita, os parafusinhos estão saltando pra fora dessa fonte. Não sei se ela foi tentada fazer reparo. É. Às vezes sim, né? Bom, uma fonte aqui. Essa provavelmente não deve estar funcionando, né? Vou deixar aqui de lado. Um controle original azul. Ó, analógico. Geralmente o analógico tá ferrado dos controles originais. Vocês já sabem o porquê, né? Tem aqui também... Ah, ó. Tem um controller pack aqui, ó, também. Isso aqui é o memory card do Nintendo 64. Algumas pessoas acham que o memory card veio existir lá no Playstation 1. Mas tinha também no Nintendo 64, tá? Ó, você colocava aqui, ó. Encaixava. Já era. Ó, tem alguns jogos aqui. Vamos ver. Tem esse que eu ainda não sei qual que é. Japonês. Temos Lamborghini. E tem aqui também, gente, ó. Um joguinho do Game Boy. Ele falou que era original esse aqui. Ó, Donkey Kong. Tá? Depois eu abro, não sei se ele é original, eu acho... Não, ele é paralelo. É paralelo. Ele é paralelo esse joguinho aqui, tá? E temos também um Game Boy. Aqui, ó. Temos um Game Boy aqui. Ah, tá com uma fitinha aqui, ó. R-Type 2, também paralela, tá? Vamos ver se funciona. Não sei se já tá com pilha. Ó, tá com as pilhas aqui. Vamos ver se funciona. Game Boy muito bonito, tá? Por sinal. Aí, ó. Funcionou, hein? Ó lá. Aí você me fala, ah, ele tá com defeito. Não tá... Não tá... Tá sem iluminação aqui. Esse Game Boy, ele não tem iluminação, tá, gente? E olha só que legal essa versão aí, ó. Do Pokémon. Pokébola que acende. Muito top, né? Bom, e tá aí o Game Boy funcionando certinho. Tá? Vamos agora pra outra sacola. Pronto. Essa sacola aqui tem algumas coisas melhores, ó. Temos aqui um Zelda Majora's Mask com o label holográfica, tá? Geralmente você vai encontrar esse jogo aqui com detalhes, igual está, ó. Com quebrados, com trincos. Por quê? Eu não sei, cara. Mas eu acho que essa versão aqui eles faziam com outro tipo de plástico, mas de menor qualidade que essas outras fitas aqui, ó. Porque essa daqui, ela racha, ela quebra com facilidade. Tem que tomar muito cuidado com essa fita, tá? Ó, Conker's Bad for Day. É o próximo jogo. Vamos para o console. Olha que coisa linda, gente. Esse aqui eu tô doido pra ficar pra mim na coleção. Substituir o que eu tenho ali, ó. Na minha opinião, esse é a melhor cor, tá? Assim, a cor que... A minha preferida, vamos dizer assim, dos Nintendo 64 sabores. Azul, anis, é a minha cor preferida dos Nintendo 64 edição sabores, tá? Ó. Tá todo bonitinho. Eu colei uma etiquetinha minha aqui já. Nacional esse game, tá? Tá bem bonitinho. Olha que top. Então a gente vai começar testando ele, daqui a pouco já, tá? Bom, já vamos testar agora, né? Que aí eu mostro as fitas e coloco aqui pra ver se funciona. Já liguei aqui o Nintendo 64 e vamos testar a primeira fita. Conker's Bad for Day. Esse que é o jogo que ia contra os princípios da Nintendo, né? Funcionando certinho. Aí que legal. Essa daqui eu não vou conseguir testar agora, porque pra funcionar esse jogo, precisa do expansion pack. Vem um expansion pack também, mas eu não sei onde eu coloquei, cara. Procurei aqui e não encontrei. Tá? Vamos pro próximo jogo, desconhecido. Aqui tá a ISS. Provavelmente deve ser internet no Superstar Soccer. Mas ela é uma fita japonesa. Então, ó. Olha a diferença aqui, ó. Dos recortes. Então ela não vai encaixar aqui, a não ser que esteja, né? Feito uma adaptação ali. Existe outra maneira, tá? De você fazer isso. Você pode comprar também um adaptador e colocar ali, que ele vai funcionar. Quer dizer, pelo menos vai dar encaixe das fitas japonesas. Ó. Funcionou também o Lamborghini. Vamos para o próximo jogo. Mario Kart 64. Japonesa, né? Não vai dar encaixe aqui. Opa. Ah, tá. Ó. A label da frente é japonesa. E a parte de trás do cartucho é americana. Bom, vamos ver. Funcionou? Tô aqui com o menu, ó. O menu, ele é em japonês também, ó. Quer ver, ó. Ó lá. Em japonês. Então, ela é um cartucho japonês mesmo, tá? Fizeram uma adaptação. Hi-Man 2. Vamos lá. Vamos testá-lo. Caramba, o 64 tá bom, hein? Pegando tudo de primeira, cara. Olha que coisa linda, hein? Próximo jogo. Cruising USA. Esse aqui é aquele jogo de carrinho lá dos fliperamas, hein? Jogo top. Lembrando que esses videogames antigos, né? É sempre de primeira que vai funcionar, tá? Então, ó. Você tem que dar umas mexidas ali. Dá uma erguidinha na fita. Tem que dar uma limpada. Ó, funcionando. Penyracers. Primeira vez que eu pego esse cartucho. Não sei nem pra onde vai. Pegou. Yoshi Stories. Cara, joguinho muito bom, hein? Yoshi Stories é bem legal. Pegou. Banjo-Kazooie. Outro jogaço aí do Nintendo 64. Se você gosta de Mario 64, esse aqui você vai curtir pra caramba também. Caso você não tenha conhecido ainda o Banjo-Kazooie. Muito legal. Pegou. A Mario 64, também, ó. Falando nela. Eu costumo testar os controles com esse tipo de cartucho. Porque, né? Eu já falei nas outras vezes que dá pra você testar o analógico, a sensibilidade. Ver se ele tá funcionando certinho, né? Por quê? Porque antigamente as crianças quebravam muito esse analógico aqui, ó. Principalmente em jogos assim, ó. Do Mario. Onde você põe, ó. Onde você põe pra cima e pra ele correr, você tem que apertar no máximo pra cima, pra ele correr. Entendeu? Opa. Vamos lá. Isso. Então a criança, ela não tem a noção da força. Então ela botava força pra caramba nisso aqui, cara. Então geralmente você vai ver um analógico do Nintendo 64. Meio zoado. Essa é uma das razões, tá? É claro que existem outras. Mas essa é uma das. Bom, o próximo jogo aqui eu nem mostrei pra vocês. Desculpa. É o Top Gear Hyper Bike. Esse também é a primeira vez que eu pego aqui. Primeira vez. Eu nunca tinha visto esse jogo. Pegou também. E o último jogo, Pokémon Stadium. Olha que legal. Talvez vocês nem tinham prestado atenção nisso. Mas aqui, ó, na frente, ó, tem um lugarzinho. Deixa eu dar um foco. Que serve pra você pôr seu nome, cara. Tá vendo isso aqui, ó? Esse espaço branco. Sei lá. De repente você tem um irmão e aí você põe seu nome aqui. Eu falo, essa fita aqui é minha. Ou você vai emprestar pra alguém, né? E você colocar o seu nome aqui. Claro que vai estragar a label, né? Mas dá pra você fazer isso. Vamos lá. Vamos pôr o Pokémon Stadium. Pegou. E tá aqui, ó, o Span Cell Pack. Agora dá pra gente testar a fita do Majora's Mask, tá? Lembrando que só vai funcionar no Span Cell Pack a fita Majora's Mask, tá? O Zelda Majora's Mask. E o Donkey Kong 64 também. O que me vem na cabeça agora. Eu acho que deve ter mais um jogo. Mas eu não tô lembrando. Isso aqui ele expande a memória do 64. Alguns jogos ele dá uma melhorada no gráfico, entendeu? E outros jogos é obrigatório o uso dele. Como no caso desse Zelda aqui. Eu vou substituir aqui. Vou dar uma pausa e substituo. Aí, pessoal, ó. Já tá aqui. Já eu expansei o pack. E vamos colocar a fita do Zelda. E pegou também. Beleza? Agora vamos testar esse daqui, ó. Eu tenho mais ou menos a lembrança que ele falou que não funcionava esse Nintendo 64. Vamos testá-lo agora. Eu apertei aqui o reset sem querer, ele deu uma afundada. Deixa eu voltar e deu normal. Bom. E vamos testar, né? Vamos lá. Vamos colocar o Mario 64 nele. Acendeu a luzinha aqui. Mas isso não quer dizer nada, né? Vamos testar, né? Pelo jeito não tá pegando não. Não tá dando nem o boot ali, ó. Opa. Pegou. Eu não lembro se ele falou que não pegava. Ou se era a fonte. Se era essa fonte aqui. Era alguma coisa assim do tipo. Bom, mas enfim. O 64 está funcionando. Gente. Graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer muito aí ao Acácio. Que ele me passou esses itens, tá? Obrigado mesmo de coração. E todos eles vão estar pra negócio, tá, gente? Eu vou tentar pelo menos pegar pra mim esse 64 aqui, ó. Muito bonito, né? Que 64 bonito, cara. Vou tentar pelo menos deixar ele pra mim na coleção, tá? Mas o restante das coisas vão estar todos disponíveis pra venda. Já sabe, né? O Instagram e o WhatsApp estão na descrição. Caso você tenha interesse em alguma coisa. Então obrigado, gente. Toda quinta-feira tem live. Lembrando, tá? A gente testando. A gente vendendo alguma coisa. Toda quinta-feira tem live às 8 da noite. Beleza? Então se programem aí, tá? Que eu vou me programar também. Porque teve alguns dias aí que não deu pra mim fazer live. Eu peço desculpa, tá? Pra galera. Mas é que eu tava na correria, gente. Esse trampo aqui. Tem pessoas que acham que não é um trabalho. Que é fácil. Mas, gente, não é. Não é fácil. É um trabalho muito corrido. Você praticamente não tem horário de descanso, tá? Se você... Mas é assim mesmo, né? Não tem coisa fácil na vida. E é o que tá tendo no momento, tá? Então eu tô entrando de cabeça nesse negócio. Tô me doando mesmo. E tô fazendo o meu melhor pra poder atender a todos vocês, tá? Então me perdoem no dia que não tem live ou que não tem vídeo. É porque geralmente tá bem corrido. E eu não consegui ter tempo pra fazer essas coisas, tá bom? Então, ó. Obrigado pela compreensão de todos. Obrigado pela audiência. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aquele like que você não deixou até agora. Deixa aquele like aí pra poder fortalecer. Esse é o meu trabalho aqui no YouTube. E se você se interessou em alguma coisa, tá aí os links na descrição, tá bom? Vamos aumentar a nossa coleção. 2021 tá aí pra gente poder esquecer o ano passado. E fazer esse ano aqui um dos melhores, né? Pra gente esquecer tudo aquilo que a gente viu de ruim no ano passado, beleza? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço. E vamos crescer a coleção. Falou, gente! Fica todo mundo com Deus.